Você notou que eu estava estranho Até me perguntou o porquê Decidi me calar, preferi não dizer Não tenho forças pra brigar Você nunca tem argumentos Que me façam compreender Falta de maturidade, compromisso e amor É o que parece ser Não dá pra continuar vivendo assim E se eu sair naquela porta Você nunca mais irá saber de mim Eu fico se você prometer mudar Eu fico se for pra construir um ar Eu fico amor Eu fico amor Eu fico do zero, vamos começar Eu fico casar e filhos planejar Eu fico amor Eu fico amor Você notou que eu estava estranho Até me perguntou o porquê Decidi me calar, preferi não dizer Não tenho forças pra brigar Você nunca tem argumentos Que me façam compreender Falta de maturidade, compromisso e amor É o que parece ser Não dá pra continuar vivendo assim E se eu sair naquela porta Você nunca mais irá saber de mim Eu fico se você prometer mudar Eu fico se for pra construir um ar Eu fico amor Eu fico amor Eu fico do zero, vamos começar Eu fico casar e filhos planejar Eu fico amor Eu fico amor Eu fico do zero, vamos começar Eu fico casar e filhos planejar Eu fico amor Eu fico amor Eu fico amor Eu fico amor